Olá, amigos da FEB TV, sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática A Mente, o Espelho da Vida. O que existe de mais importante na nossa existência? Será que é o corpo físico, os nossos bens, aquelas coisas que possuímos? O que nós temos, assim, de determinante na nossa existência? Todas essas coisas são transitórias e passageiras, mas há algo que caracteriza a nossa própria individualidade, algo que constitui o nosso patrimônio evolutivo e do qual nós nos servimos para interagir, para exercer as nossas atividades no mundo. Isso a que nos referimos chama-se mente. Mas o que é a mente? O que é a nossa mente? O Espírito Emmanuel define no livro Pensamento e Vida, mente, de uma maneira muito curiosa. Diz-nos o bem feitor, a mente é o espelho da vida em toda parte. Utilizando essa metáfora do espelho, Emmanuel irá nos dizer que a nossa mente reflete o mundo que nos cerca e, da mesma forma, projeta nele as imagens que trazemos em nosso íntimo. Quando se utiliza da metáfora do espelho, Emmanuel vai nos dizer que um espelho, para que consiga refletir a vida em toda a sua grandiosidade, em todas as suas características, é preciso que esse espelho disponha de dois elementos principais. O primeiro deles é uma superfície lisa, uma superfície que consiga refletir adequadamente a imagem sobre ele projetada. Quando um espelho está límpido, sem poeira, sem nenhuma coisa que esteja estragada, a imagem refletida se torna límpida e clara. De outro lado, se o espelho está empoerado, embaçado, sujo, ou apresenta algum defeito no seu material, a imagem que será projetada por ele, é uma imagem que trará defeitos, problemas, e não poderá ser percebida na sua totalidade. A essa dimensão do espelho, da imagem, Emmanuel chama de coração. Uma outra parte do espelho é a ondulação. Se um espelho é plano, se ele está perfeitamente plano, a luz incidida nele será refletida no ângulo adequado, sendo o mesmo ângulo que chegou até ele. Mas se porventura o ângulo do espelho estiver meio torto, se ele estiver um pouco inclinado, a luz que chega até ele será refletida numa direção diferente daquela que o atingiu. A essa dimensão do espelho, da sua forma plana, Emmanuel irá defini-la metaforicamente como sendo a nossa inteligência. Inteligência e coração, sentimento, portanto, são os dois elementos que caracterizam a nossa mente como espelho da vida. Se o nosso coração está sintonizado com as coisas adequadas, se o nosso coração está com as vibrações e sentimentos vinculados ao bem, ao bom, ao belo, à prosperidade, à justiça, à fraternidade, à caridade, então ele irá ser um espelho que reflete de maneira clara aquilo que existe no mundo. De outra forma, se o nosso coração se vincula com sentimentos negativos, com pessimismo, com críticas destrutivas, com culpa, com sentimentos nocivos, nós teremos uma imagem refletida de maneira distorcida. Por isso, quando tratamos da mente, é importante que cuidemos desse nosso espelho interior na dimensão do seu sentimento e na dimensão da sua inteligência. Na dimensão do sentimento significa nos esforçarmos cada vez mais para refletir aquilo que existe de bom nas diversas circunstâncias que nos cercam. É lógico que no mundo atual nós somos bombardeados a todo momento por notícias ruins que às vezes afetam o nosso bem-estar, que afetam a nossa paz interior. Quantas vezes nos chega uma notícia pelo jornal, por uma revista, por uma rede social, pelo WhatsApp, e aquela notícia faz com que nós passemos de um estado de equilíbrio emocional para outro de desequilíbrio emocional. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos fazendo com que o nosso coração se desequilibre e passemos, então, a refletir elementos que não estão corretos em relação àquilo que a realidade do mundo nos mostra. Isso porque, todas as vezes que nós não conseguimos enxergar algo de bom e de belo em determinada situação, o nosso coração está com uma visão distorcida. Tanto quanto, quando a nossa inteligência não capta os propósitos de circunstâncias e acontecimentos, nós também não conseguimos ir além da superficialidade daquilo que nos cerca. A nossa mente, nosso maior patrimônio, deve ser burilada no sentido de conseguirmos trabalhar sentimentos e inteligência, a fim de que consigamos refletir com propriedade a vida que nos cerca. Já dizia o apóstolo João que Deus é amor. E a doutrina espírita nos informa, na sua primeira questão, que Deus, a inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. Essas duas facetas, inteligência e amor, que definem a divindade, podem estar refletidas em nós, na medida em que a nossa mente, representada como coração e inteligência, possam refletir essa realidade de Deus em cada um de nós. Esforcemos-nos, portanto, como nos informa o benfeitor, para que a nossa mente reflita o que é bom, reflita o que é belo, reflita o que é justo, e que a nossa inteligência esteja conectada com os propósitos da vida superior. Vida, pensamento, mente, a nossa realidade cotidiana. Trabalhemos a fim de buscar, assim, a nossa felicidade. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa Lições de Emmanuel. Agradecemos-nos, portanto,